Olá seja bem vindo, peço que deixe seu like pois ajuda bastante a fortalecer o canal e assim a cada vez mais trazer informação de qualidade, se você ainda não é inscrito, aproveite e inscreva-se e ative o sininho das notificações para receber as próximas atualizações em primeira mão, assista até o final, pois no final tem uma surpresa para você, mas chega de enrolação e vamos a notícia, o time do Bugri não contará mais com Bruno Sávio e Regis, e Andrigo sua situação é de incerteza com o clube, o Guarani trabalhou muito para manter Regis na equipe em 2022, chegou até a oferecer um contrato de 3 dígitos por 2 anos, mas o meio campista finalmente acertou com o Coritiba, o elenco bugrino caiu drasticamente, depois de ter perdido Bruno Sávio em dezembro do ano passado, o atacante foi contratado pelo Bolívar, e a equipe vai disputar a partida da pré, Libertadores, na série B do ano passado, os fãs do Alviverde ficaram muito felizes com esta dupla de parceiros, Bruno Sávio foi o maior goleador da equipe na partida, com 11 gols marcados, Regis foi vice-campeão com 9 gols, em termos de assistências, a ordem foi invertida, o meio campista é o líder com 10 vezes, seguido pelo atacante, ele serviu seus companheiros de equipe 6 vezes, também houve 6 assistências, sendo que Andrigo apareceu na lista, desde o final da rodada da série B, o Bugri listou o meio campista como uma de suas prioridades para a renovação de contrato, mas ele tem propostas de clubes no exterior, e a sua situação ainda a incerta com o Bugri, sem Regis e Andrigo, o Guarani terá que ir ao mercado para reorganizar a área de criação, no plano ofensivo, o comando do futebol ainda não procurou um substituto para Bruno Sávio, mas conseguiu manter o Lucão do break, e renovou até o final da temporada, Lucão marcou 7 gols na série B, o clube ainda tenta renovar o contrato com Júlio César, emprestado pelo Portimonense, de Portugal, o contrato dele terminou no dia 31 de dezembro, o atacante fez 4 gols e deu 4 assistências na série B. O Guarani anunciou 5 contratações nesta temporada. Os zagueiros João Vítor e Derla, os volantes Medson e Silas e o goleiro Maurício Kuzlinski. A estreia do Bugri no Paulistão é no dia 27 de janeiro, às 21h30, contra o São Paulo, no Brinco de Ouro. Chegamos ao final de mais uma notícia. Me diz aqui nos comentários o que você achou sobre essa notícia e como prometido aqui no primeiro link da descrição deixe um presente basta clicar para receber. E se você não se inscreveu aproveita para se inscrever no canal. Muito obrigado e até a próxima!